VICTOTS PRODUÇÕES O BLOCKER DAS NOVIDADES VAI 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 VAI... DJ revelador, Kiondu Byalo está em bunda Quando ando nessa roda se arrumo, meto esses putos todos a ver fumo Puntos clubes, começo a guiar o brumo, aqui está sempre um dia Memo de nóida, não correndo a fria, atrás do pão de cada dia Às vezes você conta-me um bom dia, fatos humildes Amizades falsas, está-me a mandar fogo Tato sobre esta peruca, está-me a deitar fora Estilando a nova tia, só queremos distância E vai, 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 vai DJ Cartopino, CD Quando é pra meter, pra meter Quando é pra tirar, pra tirar Quando é pra meter, pra meter Chega, quando é pra tirar, pra tirar Solta e faz o bacharel Solta o bacharel E toca o bacharel Ai, ai, bacharel Amizades falsas Tama manda fogo Tato sobre esta peruca Tama deita fora Os que não dão na banquinha Então queremos distância E vai, vai, vai Vai, vai, vai E vai, vai, vai E vai, vai, vai Vai, vai E vai, vai, vai Vai, vai Por número 1 Tanete E vai, vai, vai Obrigado.